Olha, eu... Certas coisas eu não consigo compreender. Por mais que eu acompanhe esse mercado de suplementação, certas coisas na minha cabeça não entram. Não entram. Eu não tenho nem como classificar o que eu estou pensando aqui agora. Mas eu vou deixar, eu vou dividir com vocês o que eu estou aqui pensando e estou tentando assimilar. Eu acho, desculpa, mas eu acho nojento. Não desmerecendo o trabalho dessas duas pessoas, porque fizeram para chegar onde estão. Então, eles que colocam o preço em cima daquilo que eles vendem, da imagem deles, do trabalho deles. Quem sou eu para dizer que não vale isso? Mas, eu vou compartilhar essa informação com vocês. Uma grande empresa aí, que já contratou há alguns dias. Dois influenciadores do mercado maromba, que são atletas também. E, um é rico e o outro é filhinho de papai. Para um está pagando 50 mil e para o outro está pagando 20. Quem sou eu para dizer que não vale isso? Eles colocam o preço no trabalho deles. Está certo. Paga quem quer. Agora, mandar 100 funcionários embora. 100 funcionários embora. Atrasar pagamento de fornecedor. E estar com dificuldade até em pagar os prestadores de serviço. Para contratar os dois. Não consigo engolir isso. 100 pais de família. 100 empregos. 100 desempregados. Vale isso? Vale? Não consigo. A CIDADE NO BRASIL